Raísa Raísa, és flor de primavera, Um peito de quimera, Teu sonho de mulher. Raísa, nas coisas que são tuas, Do jeito que insinuas, Fazendo como quer. Me segue o tempo, Transforma, menina, A vida que ensina, E brota, mulher, Que traz a graça, Por onde ela esteja, Ó flor sertaneja, De alma e de fé. Raísa, escuta a melodia, De um verso que se cria, Na voz de um violão. Raísa, tão envolvente e bela, Meu verso assim revela, Carinho as notas são, Para quem sonha, Em ver a luz de um dia, De um tempo que anuncia, Delírios de paixão. Vive essa vida, Do modo que seja, Que a vida é peleja, E é pura emoção. E vai ao encontro, Do amor nesta vida, Ó musa querida, Da minha canção. Raísa, 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 raísa.